Alô amigos, mais um vídeo aqui, espero que com o áudio melhor, um pouco melhor, tô tentando inclusive falar meio como eu falo no rádio, né, como eu faço coluna de rádio aqui em Recife, fiz muito tempo e às vezes ainda faço algumas colunas de rádio, vou procurar falar então de uma forma que mais impostada como eu falo no rádio, pra que o áudio fique melhor pra vocês, meu amigo Cristiano Nogueira me alertou pra isso, olha o canal é muito legal, tem tudo pra crescer, mas o áudio pode melhorar um pouco e o Cristiano, ele fala isso e outros também que já falaram, justamente por conta de que ele passou por isso também, lá no comecinho dele, né, ele falava que ele teve muitos problemas com o áudio até ter podido fazer algum investimento, eu não pude fazer investimento nenhum, apenas resolvi o problema que meu celular tinha, que é um ASUS intermediário, celular simples, tinha alguns problemas e eu apenas, digamos assim, consegui instalar definitivamente o aplicativozinho, o programazinho do fone e agora eu tô conseguindo falar pelo fone, então se vocês confirmarem aí que o áudio tá melhor, foi justamente por eu ter conseguido instalar o fone de ouvido e fazer a gravação do áudio vir pelo fone de ouvido, direto no celular, eu não faço nenhuma edição, nem tenho atualmente recursos pra isso, nem mesmo habilidade pra esse caso. Bom, esse vídeo aqui, amigos, é mais uma tag, mais uma tag, mais uma corrente e vai de novo pro meu amigo Cristiano Nogueira, aqui o meu amigo Recifense, vai ficar o link do canal dele aqui embaixo, quem ainda é inscrito aqui, que eu acho difícil e não seja inscrito lá no canal do Cristiano, vai lá no canal dele, que todo mundo que vai lá acaba gostando da forma com que ele, ele já tem milhares de seguidores aí, já é um youtuber, né, dentro do que ele faz, dos melhores, que eu conheço, inclusive meu canal, o canalzinho aqui, ele não existiria sem o apoio do Cristiano Nogueira, essa é que é a verdade, Alexandre Krasus, que também colaborou, e outros amigos, até por amizade, a esses amigos acabam se chegando, como a gente diz aqui no Nordeste. Então esse vídeo é uma tag, ao Cristiano Nogueira, uma corrente. É o seguinte, eu estava conversando com alguns amigos e me pediram pra falar do meu primeiro canivete e contar a história dele, então é mais ou menos isso. Meu primeiro canivete, gente, foi um Esparta. A única dúvida que eu tenho, pelo tempo, é que se foi esse ou se foi um exatamente igual a esse. Eu tive, quando garoto, alguns canivetes, que era do meu pai, que eu pegava, ia brincar na rua, dizia, meu canivete, mas no fundo não era meu, depois meu pai pegava e eu nem tinha vontade de ter um canivete. Tá, eu nem tinha vontade. Então nem era meu, nem eu tinha vontade. Vocês vão ver agora na história que eu vou contar desse, que mesmo depois que eu tive o meu primeiro canivete, que foi esse, já foi um Vitor Inox, já foi um privilegiado, vou dizer como eu o adquiri e contar toda a história dele, mesmo depois disso eu não tinha nenhum interesse por canivetes. E aqui vai a história. Por isso a dúvida se foi esse, exatamente esse, ou... Deixa eu tirar as ferramentas acessórias aqui deles, que eu explico depois pra vocês. Então por isso a dúvida se foi esse ou foi um exatamente igual a esse. A dúvida é só essa, se foi exatamente esse ou um igual a esse. Eu vou considerar que foi esse, porque eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar, eu me mudei e como eu não me interessava por isso, eu não consigo lembrar. Então foi assim, em 1999 eu abri uma conta, estava no fim da universidade, da faculdade, e abri uma conta no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, pra estudante que abria conta, ele tinha umas premiações nessa época. Não sei se alguém lembra disso. Como as pontuações de hoje, né? As pessoas vão comprando no cartão de crédito e vão acumulando pontos, depois trocam por milhas aéreas ou por brindes. Antigamente era só brinde, não tinha negócio de milha aérea. Pelo menos ele não me ofereceu isso, porque eu era estudante, ele não me ofereceu isso. Então eu fui no Banco do Brasil, pessoalmente, fisicamente, e o gerente disse, olha, você está abrindo a conta e tal, está depositando aqui R$50,00, que eu acho que o salário mínimo era pouco mais que isso, era um bom dinheiro R$50,00. Não sei se o salário mínimo era R$95,00, uma coisa assim. Era, ou R$115,00, enfim, era pouco o salário mínimo. Era muito baixo. E eu estava depositando ali um percentual bom do salário mínimo. Aí ele me deu uns pontos, me deu fisicamente um encarte, como um cardápio, um menu, e com alguns prêmios que eu podia escolher. E esses prêmios iriam pra minha residência. Esse prêmio iria pra minha residência. Então tinha muita coisa da Polishop, tinha batedeira, sanduicheira, liquidificador, muita coisa de casa, material de casa. E entre as coisas, quando eu fui passando, o encarte tinha umas duas ou três folhas, eu lembro bem, apareceu esse cara aqui, que pra mim ele era o canivete de MacGyver. Era o canivete do MacGyver. O MacGyver é uma série americana que passava na televisão, na Rede Globo, no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Aqui no Brasil era Profissão, Perigo. Uma série em que o protagonista, o ator principal, era um químico, um físico da polícia norte-americana, da inteligência norte-americana, e ele resolvia muitas coisas usando um canivetinho desses. O Spartan foi um dos que o MacGyver mais usou. Em 99,9% dos episódios, ele usou o Victorinox. Em um ou outro episódio, ele usou o Wenger. E o Spartan, entre os Victorinox, foi um dos modelos que ele mais usou. Se eu não me engano, o Spartan, o Tinker e o Super Tinker. Acho que é isso. Os três modelos mais usados lá. Ele usou outros, muitos outros. Eu sei disso porque tem alguns canais que falam disso, e eu sigo e eu vejo algumas coisas. Então, desculpa, isso para mim era o caniveto do MacGyver. Como eu não me interessei por nenhum prêmio lá, era um jovem saindo da universidade, eu digo, bom, vou passar mais para cá, eu vou querer isso aqui. Pedi e isso chegou na minha residência 20 dias, 25 dias depois. Eu simplesmente guardei, não tinha o menor interesse nisso, e nunca me interessei. Ia viajar, ainda colocava ele assim na bolsa. Certa vez fui em um sítio, em uma zona rural, botei ele na cintura, porque ele veio nessa bainhazinha aqui, essa bainhazinha que está agora com outro canivete meu. Aqui veio esse Spartan. Ou foi, como eu disse, ou foi esse, ou foi um modelo idêntico a esse, porque depois eu lembro que quando eu passei a gostar, e eu vou contar a vocês, vocês vão entender a história, eu comprei outro idêntico. Para mim só existia esse modelo. Para mim não existia Victorinox, eu não sabia o que era. Sabia que era empresa suíça, só sabia disso. E só existia esse modelo, eu não sabia que tinha outros modelos. Eu não tinha a menor ideia de que tinha outros modelos. Então, isso ficou no meu quarto. Quando eu ia viajar, eu botava, fui uma vez num sítio, botei na cintura, usei para cortar uma laranja, mas aí eu cortava, eu lembro de eu cortando um carpete daqueles de carro, tapete de carro, de borracha. Eu lembro que eu cortei um, enfim, eu não amolava, não afiava, não sabia o que era isso. Eu não sabia. Depois, por algum motivo, eu toco violão também, eu sou um músico, assim, não profissional, claro, amador, mas às vezes junto com os amigos, num bar, vamos tocar violão, para se divertir, tomar uma cerveja. E ele vivia comigo, ele passou, eu passei a botar ele assim, como um acessório a mim, numa chave, eu levo numa chave, isso aqui é para eu explicar depois para vocês, esse jogo, esse EPD, equipamento de porte de ar atual, mas antigamente eu botava ele assim no bolso, ia de ônibus para algum lugar, estava na mochila, por necessidade, mas não ligava para isso, eu não tinha o menor interesse nisso. Aí certa vez eu estava fazendo uma apresentação musical, um violão, e um amigo, e eu precisei de um alfinete, de uma agulha, para resetar o captador do violão. Aí vai lá, pergunta, pergunta alguém, tem um alfinete aí? Tentaram um palito, o palito não dava, tentaram a ponta de um garfo, não serviu, é muito grosso, o palito também não entrava, porque exigia um acesso mais fundo, tinha que ser um alfinete ou uma agulha. Aí um amigo meu falou, cadê aquele canivetezinho teu, que tu anda com ele, de MacGyver? Eu falei, cara, está aí dentro do, mas ali não tem alfinete não, pô, ele disse, tem rapaz, me dê, cadê ele? Eu digo, está aí dentro da sacola do violão, do case. Ele pegou, ele disse, olha aqui o alfinete, rapaz, aí quando viu, sabe, rapaz, olha aqui, tem o buraco, é você que não botou um alfinete, você tem que botar um alfinete aqui, pô, para andar com ele. Pronto, isso para mim foi determinante, depois desse dia, eu cheguei em casa com esse canivete, enfim, para terminar a história da apresentação musical, arranjaram agulha, demorou, foi problema, a grande apresentação musical, atrasou, mas aconteceu, arranjaram agulha. Então depois desse dia, eu cheguei em casa, peguei um alfinete, coloquei aqui, e aí passei a começar a me interessar por isso aqui, isso foi 2013 já, você vê, em 1999, eu peguei esse canivete, pelo Banco do Brasil, uma pontuação lá, que deram de brinde para contas universitárias. Em 2013, em 2013 apenas, eu passei, depois dessa circunstância, desse episódio, de ter que resetar um violão, de precisar de um alfinete, eu de uma agulha, eu passei a andar com ele. Você tem uma ideia, cara, não é brincadeira, eu nem sabia que isso aqui era palito, isso aqui era pinça. Eu sabia que tinha aqui, parecia um palito, parecia uma pinça, mas não sabia para que servia. Hoje eu não paro de usar isso, você vê. Enfim, aí comecei a ver vídeos, a partir daí eu comecei a ver vídeos, vídeos sobre isso, direto. Descobri que tinha essa chavinha, descobri que a Victorinox não surgiu por a Biogênese, que era uma empresa mesmo, e comprei essa chavinha na Victorinox, no site deles, já em 2012, 2013, por aí, e passei a entender que também existiam outros modelos, que eu também não sabia, para mim só existia isso aqui, só existia o Sparta, eu não sabia que o nome era Sparta. E essa é a minha história, mais ou menos, com ele. Então, aí eu passei, em 2014, a comprar outros, hoje tenho seis ou sete, seis, com a Anivertis Victorinox, passei a gostar, porque isso passou a quebrar muitos galhos meus, não só ter comigo direto, para usar o alfinete, uma necessidade na questão do violão, hoje o violão que eu tenho, o captador não precisa mais ser resetado, com alfinete ou com agulha, mas na época precisava. E isso me impulsionou, a gostar muito desse, desse objeto, e a passar a andar com ele, 24 horas praticamente por dia. Ou estou com ele, ou estou com o Rambler, ou quando vou fazer outra atividade, de poda e tal, como vocês já sabem, quem acompanha o canal aí, eu levo outras ferramentas. Mas ele passou a ser, então, por conta do MacGyver, o canivete do MacGyver, passou a ser, depois, com a necessidade de um alfinete, que eu não tinha, olha que interessante, que eu não tinha, ele passou a ser um EPD, um equipamento de porte diário meu, assim como o celular, as chaves de casa, ou do carro, quando eu estou de carro, o canivete do Suíço, o Spartan, ou o Rambler, passou a ser parte do meu EPD, assim, no meu corpo, colado comigo o tempo todo. Uso, como eu falei, muito mais hoje, as chaves, as chaves de fenda, a chave Philips, e pequena chave de fenda aqui, enfim, é isso, essa é a minha história, com os canivetes, com as lâminas, com o Victorinox, no meu caso, foi o Victorinox, acho que na maioria das pessoas, a primeira lâmina, não foi o Victorinox, minha, para eu chamar de minha, foi, foi a primeira lâmina, foi o Spartan, ou esse, ou idêntico a esse, em 1999, quando eu estava saindo da faculdade, eu abri uma conta universitária, no Banco do Brasil, eles tinham uma pontuação, me deram um encarte, eu escolhi um prêmio, os prêmios eram quase todos, da Polishop, batedeira, sanduicheira, liquidificador, ferro de passar, não me interessei por nada, como jovem, e vi o canivete do MacGyver lá, e resolvi pegar, o canivete do MacGyver, e daí, ficaram todos esses anos guardados, isso em 99, 1999, até 2012, 2013, acontecer esse episódio, que eu falei para vocês, da necessidade do alfinete, porque eu não sabia o que era isso, não sabia que isso existia, conhecia uns chineses, que vendiam no interior de Pernambuco, onde eu morava, e a gente comprava, cheguei uma vez, com uma mesadazinha, comprar um, mas deixava para lá, logo depois, não tinha interesse, eu não tinha interesse, isso em 1999, eu já tinha quantos anos, nasci em 75, final de 75, 24 anos, 23 para 24 anos, eu já tinha, quer dizer, já era um adulto maduro, não tão jovenzinho, já não era mais um adolescente, quando passei a me interessar, por esse tipo de coisa, hoje, ele anda assim, quer dizer, depois disso, eu comprei esse chaveirinho também, da Vitória Inox, chaveirinho bem em conta, e muito bom, e ele passou a andar assim, muito tempo, sem esse aqui, só nesse chaveirinho, deixa eu ajeitar aqui, para mostrar para vocês, é importante, como legal é contar a história, é importante que a gente conte, toda a história, e como ele, então ele passou a ficar aqui, eu vou botar, para dar mais realidade a coisa, também não tem por que fazer, esses vídeos correndo, vamos fazer com calma, então ele passou a andar aqui, muito, era legal, é legal para mim ainda, porque você precisa só da chave, esse chaveiro ele abre, o canivete fica aqui, quando você precisa só do canivete, não seja por isso, você usa também o canivete, usa como quer, usa o que quiser, vale também dizer gente, que eu esqueci, que com esse canivete aqui, eu aprendi a afiar, eu não sabia afiar, sabe como eu afiava, eu pegava uma, uma pedra daquela de cozinha, que toda cozinha, tem uma pedra toda surrada, bem grossa, um negócio poroso, para danar, e passava lá, por isso essa lâmina é assim, totalmente desgastada, por isso essa lâmina é assim, totalmente desgastada, ele foi importantíssimo para mim, porque foi com ele que eu aprendi a afiar, depois, só quando eu comecei a comprar outros, ver vídeos, foi que eu sabia, que existia uma afiação, que a afiação é uma coisa complexa, que tem etapas, depois entrei lá no canal, do Cristiano Nogueira, comecei a aprender muitas outras coisas, ver que tinha outras pessoas, que gostavam dessas coisas também, que não só era eu, e a coisa foi andando mais ou menos assim, então ele andou assim, nesse chaveirinho comigo muito tempo, porque eu separava, ele é dupla face, hoje, não sei porquê, isso muda de tempos em tempos, hoje ele está no meu multiclipe, da Vitória Inox também, no meu cinto, está sozinho, hoje ele está andando sozinho, andando com a minha chave, separadamente, é o EPD meu, hoje, fora o celular, quando estou de carro, a chave do carro, e como eu falei, é isso, quando estou com o Rambler, funcionando, porque ele está com um probleminha na tesourinha, na mola da tesourinha, estou andando realmente mais com o Esparta, esse, então, é meu EPD hoje, essa é a história do meu primeiro canivete, das necessidades que eu tive dele, que me levaram a fazer dele, realmente um companheiro inseparável, tá bom gente, então, Cristiano, meu amigo, diga aí, conte a história, eu sei que o Cristiano já tem um vídeo sobre isso, como eu assisti todos os vídeos, desculpa, bati aqui, como eu assisti já todos os vídeos do Cristiano, eu sei que ele já tem um vídeo que ele falou, mas, com o talento dele para essas coisas, tenho certeza que ele vai pegar, ou mostrar o primeiro canivete, ou mostrar um semelhante, e contar a história para a gente dele, como foi esse o primeiro uso, e o que levou o Cristiano, então, toda a história desse primeiro canivete dele mesmo, para chamar dele, que ele ganhou, ou comprou, porque uma coisa é sua, quando você ganha de alguém, olha aqui, um presente para você, ou quando você compra, os meus primeiros, quando o garoto, não eram meus, era do meu pai, eu achava lá, não era uma letra de ferramenta, pegava, ia brincar na rua com os amigos, voltava, botava lá de novo, meu pai pegava de volta, normalmente era canivete de enxerto, ou de poda, meu pai engenheiro agrônomo, como alguns sabem já, por conta dos vídeos aqui, enfim, Cristiano, diga para a gente, conte essa história, olha que eu tenho certeza, que é super interessante, da sua primeira lâmina, do seu primeiro canivete, que você tinha, para dizer que era seu mesmo, tá bom? Amigos, grande abraço, atenção para os cuidados, que a gente tem que ter com o coronavírus, a Covid-19, é uma doença séria, uma pneumonia aguda, bilateral, nos dois pulmões, grave, vocês estão acompanhando, eu estou apenas dizendo, por uma questão de responsabilidade, resolvi falar um pouquinho mais parecido, com o que eu falo no rádio, para ver se o áudio melhora, então diga aí, se o áudio está melhor, receba o meu abraço, cumprimentos, e até o próximo vídeo, tchau!